Pelo 16º ano consecutivo, Vimeuso dá as boas-vindas aos bebés do ano. A iniciativa realizada pela Câmara Municipal de Vimeuso consiste em premiar todos os bebés nascidos no Conselho durante o ano. As famílias recebem inicialmente uma quantia de mil euros e são oferecidas ao bebê as vacinas não compartilhadas. Com os mil euros, a partir do momento em que as crianças nascem e passam a ser vacinadas, e aquelas vacinas que não são compartilhadas pelo Sistema Nacional de Saúde, pelo governo, nós também compartilhamos, desde que as crianças, os bebés, cumpram os ítems do regulamento deste concurso. E a partir daí sim, nós damos as vacinas gratuitamente aos bebés do Conselho de Vimeuso, aquelas vacinas que não têm compartilhada. Temos os apoios, sempre temos os apoios na creche, portanto, em que acabamos por ajudar, as mensalidades já são relativamente reduzidas em função dos rendimentos dos pais, mas sabendo que o tecido económico e que em termos económicos há famílias que têm mais alguma debilidade, nós apoiamos. Como eu dizia há bocadinho na apresentação, a aposta na educação, acho que é a principal aposta que devemos fazer. O projeto Bebê do Ano tem como intuito premiar a população que quer construir família no Conselho e, deste modo, combater a desertificação do interior. Nós, em 2002, criamos este concurso para premiar os bebés do nosso Conselho. Aquilo que era válido em 2002 ainda é hoje mais. É dar um grito de alerta, fundamentalmente, para o problema da desertificação de Conselhos, como o nosso e Conselhos do interior. Porque, de facto, nós premiamos hoje aqui 24 bebés, só dizer-lhe que nós temos 22 localidades, portanto, dá um bebé por cada localidade. O que é manifestamente pouco. Se nós pensarmos que daqui a seis anos estes bebés a entrarem para a escola, significa que teremos uma turma de 20, 20 e poucas crianças na escola. Ora, isto coloca até em causa a sustentabilidade de muita coisa. Os pais ficam felizes com a ajuda por parte do município, mas questionam como será o futuro dos seus filhos. É muito boa, principalmente na parte da vacinação das crianças. Bem, vai ser uma ajuda bastante boa para as fraldas. Pronto, para o que é necessário agora nesta fase inicial do bebê. A parte do enxubal já foi feita, não é? Porque ele já nasceu, mas agora para a parte de fraldas, produtos de higiene, cremes, essas coisas assim. Depois, o futuro dos nossos filhos, a nível de trabalho, como é que será aqui no município? Né? Nós pais, por exemplo, o pai do meu filho trabalha aqui no município, não é? Trabalha no Conselho de Vimeoso. Agora, o meu filho, qual é que será o futuro dele, não é? Aqui, se criassem mais postos de trabalho para eles, claro que ia ser ótimo, não é? O nosso filho não se dá ao pé de nós. Agora, assim, vamos ver se o futuro dirá. Ao longo dos anos, muitas outras ajudas vão receber a nível escolar. Depois dos prémios entregues, o evento termina com um lanche de convívio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.